A notícia das últimas horas, você sabe, aponta uma contusão que não é simples do Vinícius Júnior, convocado algumas horas atrás para a Seleção Brasileira pelo professor Tite. E ele sofreu um rompimento nos ligamentos do tornozelo. Então a gente lamenta muito porque ele está fora da Seleção, evidentemente. A Seleção vai jogar ainda este mês duas vezes, vai jogar contra o Panamá no dia 23. Panamá no dia 23 e também no dia 26 contra a República Checa. O primeiro jogo será no Porto, na cidade do Porto, em Portugal, e o outro será na linda cidade de Praga. Portanto, a Seleção Brasileira, o professor Tite ainda não anunciou quem é que vai jogar, mas ele tem algumas alternativas. Tem virilídeos, por exemplo, né? E eu queria só colocá-las aqui, algumas que eu anotei, porque eu vou perguntar para vocês quem que vocês levariam. Gabigol, Dudu, Malcom, David Neres, Lucas Moura, William. Se vocês depois lembrarem de mais algum nome, vocês, claro, vão colocar sobre a mesa. Mas só para a gente saber, porque alguém vai ter que assumir o lugar do, infelizmente, do Vinícius Júnior, que estava todo bacana, entusiasmado para jogar pela Seleção Brasileira. Olha, Wanderlei, que dia do Real Madrid, né? Tomou 4x1 do Ajax, forçando agora, me parece, que vai rolar uma reformulação. Já perdeu o Lucas Vazquez e logo na sequência o Vinícius Júnior, que tem sido uma esperança. Muito embora ele peque muito ainda na tomada de decisão, na hora de fazer o passe para gol, na hora da finalização, precisa evoluir bastante ainda, mas é aquele jogador que faz a bola chegar até a área. Não sabe o que fazer direito ainda quando chega lá na área, mas consegue chegar lá. Lamentavelmente, essa contusão aconteceu. Eu esperava muito ver o Vinícius Júnior na Seleção Brasileira, como é que o Tite iria recebê-lo, o que ele poderia trazer para a Seleção Brasileira. Lamentei demais a contusão dele. Eu não sei, a gente está... Eu, assim, eu partiria para dois nomes. Já que o Tite deixou de fora o William, que você citou, e outros jogadores, eu testaria David Neres ou o Dudu. Um lá fora e um aqui. Eu ficaria entre um desses dois aqui. Ou David Neres ou Dudu. E o Nilson? Nilson César? Primeiro, quero dizer que tanto o Vinícius Júnior como o David Neres serão mais jogadores que o Neymar. Eu não tenho nenhuma dúvida nisso. Isso, para mim, é ponto definitivo e definido. O David Neres, o Vinícius tem 20 anos de idade. Já temos coordenadas. O David Neres mais novo... Tem menos que 20 anos. 18 anos de idade. Não, por isso que eu estou dizendo. O Vinícius tem quanto, 18? 18 anos. E o David também, essa idade? É, vou... É, mais ou menos por aí, essa faixa etária. Os dois serão melhores que o Neymar. Pode anotar aí, pode anotar, ouvinte da Jovem Pan. Nós temos dois jogadores, duas estrelas aí do futebol internacional, o Vinícius no Real Madrid e o David Neres no Ajax, que serão melhores que o Neymar. São mais completos que o Neymar. Me parecem mais profissionais no todo que o Neymar. Tem uma postura mais humilde que o Neymar. Serão melhores que o Neymar. Anote aí. Vinícius Júnior e David Neres, muito melhores do que o Neymar. Pode anotar. Isso daí é definitivo. Eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Daqui a pouco teremos esse vídeo. Convocar é convocar o David Neres. Aliás, o Tite eu não entendo. Você convoca o Gabriel Jesus, que não está nem jogando no Manchester. Felipe Coutinho, às vezes nem para o banco do Barcelona, convocado para a seleção. E um menino como o David Neres voando no Ajax. Ontem, coitado do Courtois. Ele deu um totó por cima do Courtois, aquele gigantão na frente dele. O goleiro nem viu. Quer dizer, David Neres, sem dúvida, deveria ser convocado. Essa bola de cristal, eu queria ela ir. Porque o Neymar, com 22 anos, que é a idade do David Neres, nossa senhora, o que ele já tinha conquistado, o que ele já tinha feito de gols, não dá para comparar. Repito. Tomara que o David Neres seja melhor que o Neymar. Repito. Já pensou um ataque brasileiro assim? Neymar de um lado, o David Neres do Nilson, que não pode ser o atual, tem que ser mais, né? O David Neres melhor do que o Neymar, né? Que ainda não é até agora, mas quem sabe... Nesse momento... O Vinícius Júnior tem muito potencial. Acredito que ele possa até ser, mas tem que melhorar a finalização. Nesse momento que você está se referindo à explosão do Neymar, foi isso que você acabou de dizer? Quando foi? Que ano foi? Com 22 anos, o Neymar não estava. Já era veterano quase. Não, faz 5 anos. Ok? Ok. Ele tem 27, faz 5 anos. Nesse momento, no gráfico de José Manuel de Barros, ele estava subindo? Estava. O gráfico estava subindo? E agora? Nesse momento, o gráfico do José Manuel de Barros mostra ele ainda subindo, mantendo alguma coisa, caindo. O seu gráfico diz o quê? Eu diria que ele está estacionado. 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 Tá bom. Pergunta para o meu gráfico. Está parado no tempo. O seu gráfico... O meu gráfico é assim, ó. Decida total. Vai ser um pouquinho melhor que o Robinho, olha lá. O Neymar estava no Barcelona. Aliás, isso que eu falava para aqui, vocês ironizavam, achavam que era bobagem. Está sendo confirmado. E o Robinho na seleção ia muito bem, né? O Neymar, lógico, sempre foi bem na seleção brasileira. O Robinho, teve desempenho melhor que o Neymar. Sim. Na seleção, em termos de Copa do Mundo, no Brasil ele teve a contusão, e na outra Copa da Rússia, ele foi uma chacota mundial. Vinícius Júnior e David Nery serão melhores do que o Neymar. pode escrever o que eu estou dizendo. E o nosso Fausto Favara? Diga, Fausto. Primeiro, não só o jogo, como o momento no Real Madrid. Que falta faz Cristiano Ronaldo para o Real Madrid, né? Cristiano Ronaldo de Real Madrid é uma coisa, o Real, sem o Cristiano, é outra. Absolutamente, foi eliminado na Copa do Rei pelo Barcelona, uma cacetada, né? Tomou 3x1, o primeiro jogo empatou em 1x1. Agora, tomou uma cacetada da Jaques e também foi eliminada. Então, o momento do Real Madrid é decepcionante. Talvez isso não favoreça o Vinícius Júnior e até mesmo o Casemiro, né? Que é jogador do Real Madrid. O Vinícius, eu acho que precisa de algumas... É o famoso polimento. Eu acho que vai ser importante para o Vinícius Júnior porque ele é um jogador... É, porque ele é um jogador muito afoito, mas é um jogador que tem muita noção de bola, mas a questão dele de ansiedade, né? Por ser tão afoito assim acaba atrapalhando em alguns lances do jogo. Mas é um jogador fantástico e vai brilhar muito no futuro. Agora, com relação à seleção brasileira, eu fico, né? Eu vou nessa linha do Zé. Eu fico entre David Neres e Dudu. Pelo atual momento, que eu acho que a seleção é momento, quem vive o melhor momento é o David Neres. Talvez o Dudu estivesse vivendo esse momento no passado. Ainda não mostrou um grande futebol, assim como o Palmeiras também não mostrou nesse início de temporada. Então, eu levaria o David Neres. Bom, e aí não trocaria nem de continente. Sai alguém que está na Espanha, na Europa e contrata alguém que está na Europa, que tem sido a marca da seleção brasileira, chamando os jogadores que estão atuando lá fora.